Qual que é o big de hoje, Guigouros? Mundo. Mundo? Eu vi você treinando com essa merda a semana inteira, é isso? Eu também vi. Trollou alguns ali que eu vi também, né? E aí, o... Chegou bem na hora que acabou ainda. Ah, mas você é muito bom, cara. Você tá meio ludo aí? Nada. Mas é mentira pra mim. Que isso aí, João? Como assim, cara? Mais um, vai começar o jogo. Hoje é contra quem aí, João? Laude. Hoje é derrota, talvez. Você confia? Confio em vocês. Amanhã confia, né? Se dois se contra, João. Faz o L de lobby pra mim, meu Deus. É isso. É isso, velho. Jota Costa aqui, gente. Não, o Conrad acabou de falar que eu não acredito na vida. Não acredito na vida. Não acredito na vida. É, que existe o caralho. É o que vale é dedo aí, filho. Cara, ganhei em dólar, filho. Quando é que eu ganhei antes? Não tem... Ô, eles são... Vocês vão jogar contra um time de entretenimento, filho. Calma. Não é um time competitivo. Mediatores. É isso aí. Cê vai ver. No que vem eles tão na mariação e vocês aqui jogando LoL e ganhando o Mundial. É isso. E aí, Guigão? Morta sai. Tudo bem, cara? Não sei não, velho. Hoje eu tive um pesadelo. É isso aí que a gente ganhou, mano. Com o Tralaud. Hoje sairemos com a Vitória. Hoje vai ter churrascão, então. Não, não, não. Hoje é Vitória. Sabe o que é Vitória? É. Conhece a Vitória. Hoje cê vai conhecer, então. Que JP não pode iludir, assim. A gente ganhou... Não, foi o Conrad. A gente ganhou. Falei, não. Vou no barbacoa aqui. Aí mexer no celular assim. Cinco minutos de carro e chegou. Chegou lá como? Restaurante na esquina. Tá ligado? Daqui de baixo. É isso aí, não. Quer entrar na sala. Tá de festa. Cara, como? Cê é louco. Me iludindo. Vai tomar um pau, né? Que isso? Com a amiga da Stephanie do cara. Tá difícil. Tua raça, né? Tá difícil. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Ficou bem de boa. Tô leve. 2 minutos. Pronto pra bater na loser. Estamos só no seu aguardo, tá bom? Vocês vão fazer ali de lobby ou ali de luz? Desluta aí. Rapaziada. Boa sorte. Tamo junto. É nóis. 2 a 0 essa semana que eu quero comer um churrasquinho gostoso amanhã, tá? Rapaziada, tranquilidade. Joguei contra a Lounge. A gente tá só esperando o jogo começar. A gente teve bons resultados de aprendizado nos treinos. Então a gente tá bem confiante. É isso, família. Tamo junto. Vamos nessa. Vai começar. Fotinho. É, meus amigos. Eu já tô na telinha pra vocês. Jogo de número 3 desse sabadão de League of Legends do CBLOL 2021. Laude de um lado com 4 vitórias e 2 derrotas. A Red só perdeu 1 jogo pro Flamengo. E vale jogo de topo da tabela. É importantíssimo pros dois lados da questão. Então vamo que vamo porque tá valendo. Eles vão voltar. Eles não querem parar. É abertinho pra gastar o punch na Red. Brilhando no topo. Brilhando no bote. A Red vai comandando o jogo. A gente vai, tá viu, guys? Vai zoa aí, véi. Eu tenho um pulo em sério. Vai zoa o que a gente tá chegando. Vai pra cima aqui, ó. Já ganha tempo. Vamo esperando essa troca no 1 contra 1. Será que foi a melhor chamada? Deve ter sido. Porque chegou a Edge. Já gastou o flash do Titan no meio de do lado por ali. Não tem muito que ele possa fazer. Já passa o ultimate do Dudão. Mas não é o suficiente pro abate. O Ty faz o giro do martelo. Mas o mundo chega de novo. Indo pro topo. E o Ty tá sem flash. Como já acabou de alertar por aqui o Napol. Esse 2 contra o 1 na perseguição. E aí, meu amigo? Vem pro mundo! Killing Street do Edge. Ó, tipo, guys. É bounce pack no bot. O TK precisa dar recal. Ele não tem TP. Sim. Tipo, vai ser um stack de wave. E ele vai querer recalar. Ou ele vai querer fazer dragon agora. Tipo, é bom você checkar. Três abates em sequência. Brutidã. Difícil demais até ela matar esse mundo. Esse orange chefe vai ter luto. Entrada, decreto, Kiko. Mas que pulou. Vai baixar a bot e ele já subiu. Eu posso ir aqui e subir só. Pode, pode, pode. Tem sua pressa com esse ataque. Enquanto isso lá embaixo. Pressão pra cima do Ty. É do Aegis. E vem chegando também esse Kiko no 2 contra 1. E aí, tá aí eliminado. E aí, mais uma vez a equipe da Red vindo pra tirar a visão desse covil. Visão, o controle desse covil. Iniciou o Typing TP. Mas mesmo assim a situação é um pouco errada. Olha o dano. Tem um Azinho. E tem uma Kaiça. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu puxo ela aqui. Eu tenho hoje, eu tenho hoje. Eu tenho hoje, eu tenho hoje. Ela já tá fortalecendo lá. Eu mate, eu mate. Ta mate, ta mate, ta mate. Ta mate, ta mate. Deixa pra mim. Acaba. A Red conseguiu o que eu precisava. Vai para o todo mundo. Somos mix dos dois jogadores. É o todo de um lado e o Ty do outro. Tá bom, flash. Flash dos dois. Torre, 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 torre. Torre, torre, torre. Drago, vem o Dragão. Três abates e é tudo o que eles queriam. Cinco segundos pro Dragão. A equipe da Laude vai tentar entrar. É o tudo ou nada? É agora. Vamos ver quem sai dessa batalha com a vitória. O Dragão é conquistado pela equipe da Red. Ele já entra com o Alba Infernal. E a batalha vir logo na sequência. Todo mundo pra cima da Laude. A eliminação veloz pra cima dos céus. Já perde. É voltar, voltar. Se ele engolir, tá morto. Já vai indo pra cima. Ela caiu pra cima. Tá bom, tá bom. Sobrou o do Naxi e o Ty por ali pra tentar bater em retirada. Mas nada disso acontece. Só tem vulga de pé. E aí, meu irmão, agora sim! A Red vem pra garantir a vitória! Num jogo dominante da Red, com alguns certos erros, sim. Mas ainda assim a Red se mostra muito superior ao time da Laude aqui. Vai pra vitória, chefe. A Laude não fez o L no jogo, mas a Red pode fazer o M de mitológica vitória! Assim, não foi necessariamente respondendo o Udyr. Porque o Udyr não ameaça nenhum Jender, né? Ele farma e vai ser útil depois. O negócio é que eu não peguei necessariamente contra o Udyr, mas contra a composição deles inteira. Que tipo, a gente tinha ferramentas pra matar o Udyr, mas eles não tinham ferramentas pra matar o mundo. Que no caso, tipo, Senna não vai dar dano em mundo. A gente já tinha o Saindra, tipo, só sobrou a Saindra. Então, não tinha como eles matarem o mundo. Daí a gente só pegou. Mas sobre os piques, a gente... A gente sempre pensa em pegar o que é melhor pro jogo, independente do pique que seja. Se a gente achar que o pique é bom no jogo, a gente só pega. Com certeza! Tipo, esse jogo aí, a gente tava bem na frente. A gente tava... No começo a gente tava até jogando certinho. Depois virou uma completa bagunça. Começou a parecer uma screen brasileira, assim, basicamente. Mas a gente tem que ser mais disciplinado, e a gente vai ter que trabalhar nisso, senão a gente vai só perder jogos bobos e só ser passado por time muito bom, que nem foi com o Flamengo. Cara, eu achei que era um jogo muito bom, mano. Tava bem controlado, não teve muitas dificuldades. Mas eu achei que foi um jogo controlado, tudo sob controle. Eu vi o jogo passando nas minhas mãos, assim. Cê é louco, véi. Ainda bem que nós ganhou, véi. Meu time é bom demais, véi. Cantei a bola antes, né, Calabra? Cê tá ligado? Verdade, sim. O que que ia acontecer? O que que aconteceu? Fazer o web. De lobby. De voltar pro lobby. Oi! Gui! Jenga a beber! Tem que matar, que sei que está ficando. O Ghiko. Vi o Demodernário na figura, velho. Tô lhe�로indo a gente e fiquem. Que quer? Não pre-modemário, né? É que não tem doido. Pai do Call Break, velho. Olha isso. Pré-jogo. Pode auxiliar, vai auxiliar. Oh, não pode ajudar. Ai, Gui. Pré-jogo. O cara tá mandando um Starbugs e uma coxinha para dentro. Ah, gordo! Ai, gordão. Fiorinha no Earth, mano. Sabe? Não, não. O que é que não dá pra dar Q flash de Fiora, velho? Eu tentei dar Q e flash de Fiora, e aí ia pegar a marca pra ele. Mas não foi, velho, não flashou. Por que é que o Guilherme tá com a camisa da Veja preta? Ai, ai, a gente tá Fiora é ruim demais. Fica te gravando, jogando osso. Aí eu não tenho o que fazer mesmo, né? Sai de férias do seu negócio. Vamos ver com a adrenalina. Vai, 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 vai! Não pode perder o foco, mano! Que pô, mais sem volta o culo eu vou tocar! E aí, Jão? Tô te zaralhando assim. Não, você tem que estar preparado. Tipo assim, você tá ali fazendo a tua selva e vem o Guilherme dá um e-beijo aí. Aí, ó, mano, tem que estar preparado. Cara, hoje eu vou almoçar duas vezes, velho. Hoje eu tô com fome. Hoje eu vou almoçar a FURIA e um furacinho depois. Que isso! Oi, 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 oi! Toua! Oi, oi, oi! Oi, oi! Não, ele morre. Se tu pegar ele, ele morre 100%. Eu pego, eu pego. Flash. Flash riu. Lúcia sem flash, Lúcia sem flash. Flash do Galio. Matei o Galio. Eu tenho os tan em 2. A Fúria precisa bater em retirada, porque eles vão sendo caçados dentro da selva. É, a equipe da Red conseguiu aquele arauto muito por conta do reset, né? Que a equipe da Red conseguiu. Titã e o Jojo deram um reset Moeve anteriormente. Ela tá botando um pouco pra ele. Calma que ela já tá aí. Eu tô subindo. Eu subo também, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu subo também. Vai voando. Garantindo eliminações importantíssimas. Dominando o Rio. Dominando o Mafa. Mas agora, olha a Fúria. Quer disputar o Fallow. Pode roubar. Amanita ali. Olha o perigo. Dragão. Barão tá quase feito. O time da Red vai arriscando. O Fallow tá aqui. Pode pular. O Tyring vai pegar Mega. Foi feito o Barão. Ficou no time da Red. Tem teleporte chegando. Já foi eliminado o Fallow. O jogo continua. O Tyring não consegue lutar contra toda a Red. Ele usa um flash. Atordoado e eliminado. Que território. De posicionamento. Mas olha essa amareta solar. Traga todo mundo. O problema é que vira muito forte a Red. O Temer já morreu. A luta continua. O Tyring vai ser eliminado. Agora a Red domina. Vai pra cima de todo mundo. Lá de trás do Titã. Mandando um balaço pra cima do time da Red. A eliminação saiu. Caíram já quatro jogadores. E o time da Fúria não tem mais como brigar. Eles vão tomando bastante cuidado pra fechar aqui no Pit. De longe o Fallow joga a lança. Mas é perseguido pelo Jojo. Eu vou dar a cara. Ah, você tá linkado aí, mano. Vai, vai, vai. 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 Saiu. Ficou pro time da Red. E a Fúria vem. Pra lutar. O problema é que já perderam dois jogadores. O Bini vai ser eliminado também, meu amigo. Aí complicou pro time da Fúria. Já perderam três jogadores. Eles caçam agora o Avenger. O Tyring quer pegar o que pode, mas erra a pedrada. É atordoado o Guigo em cima dele. Jogado na parede. Só que isso é muito pouco. O Tyring vai ser apertado e abatido. Titã. Mais um balaço dele. A Red quer acabar com a partida. Então o Avenger vem chegando junto do Guigo. As duas torres estão no chão. O Nexus tá pelado e vem pro GG. Vitória do time da Red.